Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a esta edição, agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te faço companhia. Termômetros marcando 15 graus na capital paulista, mas ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar a 28 graus. O dia será com sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. A terça-feira está só começando e é hora de ficar bem atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo de hoje, 11 de junho. Vamos então conferir os assuntos em destaque desta edição. Empresários afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul podem pedir empréstimos do programa emergencial do BNDES a partir de hoje. Endividamento das famílias brasileiras cresce pelo terceiro mês seguido e quase 80% tem algum tipo de dívida. Nos destaques internacionais, aumentam as tensões entre as Coreias. Países apostam em métodos pouco usuais com troca de propaganda e balões e permanecem em uma guerra psicológica. E ainda, Hamas aceita a resolução de cessar fogo do Conselho de Segurança da ONU, segundo o alto funcionário do grupo, e deve aceitar a retirada das tropas israelenses em Gaza em troca dos reféns detidos pelas duas partes. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vem comigo! A partir de hoje, empresas, produtores, rurais e micro e pequenos empreendedores, microempreendedores, aliás, afetados pelas inundações do Rio Grande do Sul, podem pedir empréstimos do programa emergencial do BNDES. Os pedidos, que somam cerca de 15 bilhões de reais, vão ser feitos diretamente aos bancos e cooperativas. Há uma linha de crédito para a compra de máquinas e equipamentos, outra para a construção e reforma de fábricas, galpões, estabelecimentos comerciais e projetos de investimento. Nesses dois casos, o valor máximo do empréstimo por cliente é de 300 milhões de reais e os juros são de até 0,6% ao mês. O prazo de pagamento é de até 10 anos, com um ano de carência. Há ainda uma terceira linha de crédito, de capital de giro, para ajudar as empresas a pagarem salários e fornecedores. Nesse caso, cada cliente pode pegar emprestado até 400 milhões de reais. Os juros são de até 0,9% ao mês. E o prazo de pagamento é de cinco anos, com um de carência. Para ter direito ao empréstimo, a empresa terá de provar que atua em um dos municípios onde foi decretado estado de calamidade pública e declarar também que sofreu perdas e danos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O dinheiro será liberado a partir do dia 21. Outra medida já implementada pelo BNDES. É a suspensão por um ano das parcelas de financiamentos contratados por empresas e produtores rurais de cidades atingidas. E subiu para 175 o número de mortes no estado gaúcho, após as enchentes, desde o finalzinho de abril. Dois corpos foram encontrados nas cidades de Teutônia e Agudo. O endividamento das famílias brasileiras cresceu pelo terceiro mês seguido. Quase 80% dos lares brasileiros têm algum tipo de dívida. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Há quase dois anos não se viu um número tão alto de famílias com dívidas. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que foi divulgada nesta segunda-feira. A pesquisa considera endividados aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que não esteja em atraso. O cartão de crédito é a principal forma de endividamento das famílias. 86,9% das contas a serem pagas pelas famílias estão relacionadas ao cartão de crédito. Em seguida, estão as contas referentes aos carnês de prestação e as dívidas adquiridas por meio de crédito pessoal. Um destaque positivo está no número de endividados por cheque especial. Apenas 3,9% das famílias brasileiras estão como usuárias desse tipo de crédito. É o menor número percentual desde o início da pesquisa em 2010. Veja os números da pesquisa. Em maio de 2024, a taxa de famílias com dívidas foi de 78,8%. Em abril, este número era de 78,5%. A pesquisa informa ainda o número de famílias que se declaram muito endividadas, 17,8%. E as inadimplentes, que são as que têm contas em atraso, representam 28,6% das famílias brasileiras. E olha só, os furtos de energia elétrica bateram recorde no ano passado. Os chamados gatos superaram a geração da usina hidrelétrica de Belo Monte, aliás, no Pará, a segunda maior do país. Os gatos são uma forma de ligação elétrica clandestina feita para furtar energia sem que seja preciso pagar as concessionárias pelo serviço. Se os gatos fossem uma usina de produção, seriam a segunda maior do Brasil. Essa prática ilegal sobrecarrega as redes elétricas, encarece a conta de luz e pode causar curtos circuitos ou incêndios. No comparativo, Essos e Nagato também representam 60% do fornecimento da Itaipu para o mercado brasileiro. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, feito com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica. A região norte do país é a que teve mais incidência de furtos. E o governo de São Paulo abriu pregão online para a compra de 12 mil novas câmeras corporais da Polícia Militar. O edital foi lançado pela gestão de Tarcísio de Freitas no final de maio. O pregão foi aberto para qualquer interessado com capacidade de atender todas as exigências do edital. Entre outras coisas, o documento estabelece que os novos dispositivos tenham qualidade superior de som e imagem em relação às câmeras atuais, melhor conexão e novas funcionalidades como reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Por meio de nota, o governo de São Paulo informou que a modelagem está em conformidade com todas as diretrizes estabelecidas pela Portaria 648 de 2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, incluindo o tempo de armazenamento das imagens intencionais, que permanece em 365 dias. Mas, enquanto o sistema atual grava de forma ininterrupta, sem a possibilidade de interferência do agente, os novos equipamentos deverão ser acionados pelos policiais para dar início à gravação. E essa mudança gerou polêmica. Diante disso, na semana passada, a Polícia Militar de São Paulo publicou uma portaria complementar ao edital com diretrizes que disciplinam o uso das câmeras operacionais portáteis. O documento diz que os equipamentos deverão ser utilizados em todas as ações policiais, todas as fiscalizações atribuídas à Polícia Militar, inclusive as de trânsito e ambientais, em apoio a outras unidades de serviço, como bombeiros ou defesa civil, também na condução de pessoas, durante o período em que a custódia e a responsabilidade estiver a cargo da autoridade policial, em situações em que se presuma a necessidade do uso seletivo da força, entre outras ocasiões. Batizado de Olho Vivo, o programa de câmeras nos uniformes de policiais militares começou em São Paulo em 2020, com apenas 30 aparelhos. Atualmente, a PM Paulista tem pouco mais de 10 mil câmeras, que serão substituídas pelas novas. E o novo edital ainda prevê aumento de 18,5% no número de equipamentos, totalizando, então, 12 mil novas câmeras que funcionarão pelo acionamento dos policiais. E ainda sobre essa notícia, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, manteve o edital do governo de São Paulo sobre as câmeras corporais. O ministro disse que é preciso cumprir as diretrizes determinadas pelo Ministério da Justiça. E como, segundo ele, o governador Tarcísio de Freitas está seguindo as regras, nada deve ser alterado. Mas Luiz Roberto Barroso pediu que o documento da compra seja apresentado no máximo em seis meses. Aumentam as tensões entre as Coreias com o envio de mais balões com lixo e a Coreia do Sul. E veja a seguir também. Hamas aceita acordo de cessar fogo do Conselho de Segurança da ONU e deve aceitar troca de reféns detidos. Todos os detalhes daqui a pouco. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri E nós estamos de volta agora, 8 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. O governo federal anunciou investimentos de 5 bilhões e meio de reais em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para as universidades federais. Esta é uma tentativa de avançar nas negociações com os professores que estão em greve há quase 60 dias. A greve na educação começou em abril deste ano e foi encampada por diversas categorias. Em algumas instituições, são os professores e os técnicos administrativos que aderiram à paralisação. Em outras, apenas um dos dois grupos. Professores e servidores da educação superior que aderiram à greve reivindicam reestruturação de carreira e recomposição salarial e orçamentária, além da revogação de normas aprovadas nos governos dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. Segundo o governo federal, os recursos serão utilizados para realizar melhorias nas universidades e hospitais universitários já existentes e para a criação de 10 novos campos. O anúncio foi feito durante reunião no Palácio do Planalto com reitores das universidades federais. O encontro teve como principal objetivo discutir o futuro do financiamento e da infraestrutura dessas instituições em um esforço para negociar o fim da greve. O governo pôs um incremento significativo no orçamento das universidades, argumentando que os atuais R$ 6 bilhões são insuficientes e propondo um aumento para R$ 8,5 bilhões. Esse pleito surge em um momento crítico, com o governo enfrentando um orçamento enxuto. Inicialmente, a lei orçamentária anual aprovada pelo Congresso havia reduzido o orçamento para R$ 5,8 bilhões. Mas após recomposto para os atuais R$ 6 bilhões, o ministro da Educação Camilo Santana destacou que o orçamento das universidades para 2024 será de R$ 6,3 bilhões. Sem conseguir entrar em consenso em relação ao orçamento, o governo federal encontrou outra saída. Anunciou um pacote significativo de investimentos no valor de R$ 5,5 bilhões, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento para a Educação Superior das Universidades Federais. E a Coreia do Norte enviou mais balões com lixo à Coreia do Sul, reacendendo as tensões depois que ativistas sul-coreanos enviaram pacotes flutuantes na outra direção, carregando pendrives com arquivos de música e séries feitas no Sul. A irmã do líder da Coreia do Norte pediu que Seul interrompa a guerra psicológica contra o país. A Coreia do Norte voltou a enviar centenas de balões carregados de lixo para o Sul, de acordo com o exército de Seul, que acrescentou que o vento não ajudou Pyongyang e só metade ultrapassou a fronteira. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte enviou ao Sul centenas de balões com resíduos, como guimbas de cigarro, papel higiênico e excrementos, depois que ativistas sul-coreanos enviaram ao Norte balões com memórias USB carregadas com música K-pop, notas de dólares e propaganda contra o líder Kim Jong-un. A resposta do Norte levou o presidente sul-coreano, Yoon Suk-kyo, a suspender na semana passada um acordo militar de distensão assinado em 2018, quando os dois países mantinham melhores relações. A medida permite que Seul retome os exercícios de disparos e as campanhas de propaganda contra o regime do Norte com alto-falantes na fronteira, uma técnica que remonta à guerra. Isso enfureceu Pyongyang, que advertiu que Seul estava criando uma nova crise. Kim Yo-jong, irmã do líder supremo norte-coreano e porta-voz do governo, afirmou nesta segunda-feira em um comunicado que a Coreia do Sul vai sofrer o amargo constrangimento de recolher papel usado sem descanso. Além disso, classificou como guerra psicológica o lançamento de panfletos por parte de ativistas sul-coreanos e garantiu que se Seul não interromper e deixar de emitir mensagens em alto-falantes, o Norte vai responder com novas ações de neutralização. E o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira uma resolução que apoia a proposta de cessar fogo em Gaza, em meio a uma intensa campanha diplomática liderada pelos Estados Unidos para pressionar o Hamas a aceitar formalmente um acordo. O movimento islamista Hamas afirmou que celebrava o apoio das Nações Unidas ao plano redigido pelos Estados Unidos para uma trégua na faixa de Gaza. A votação ocorreu em meio a uma intensa campanha diplomática liderada por Washington para pressionar o grupo islamista. Em um comunicado, Hamas reafirmou a disposição em cooperar para estabelecer negociações indiretas sobre a aplicação dos princípios de cessar fogo. O pronunciamento foi uma referência às suas exigências, que incluem uma trégua permanente e a retirada das tropas israelenses do território palestino. O texto da ONU, que teve 14 votos favoráveis e a abstenção da Rússia, saúda a proposta de trégua e libertação de reféns, anunciada em 31 de maio pelo presidente americano Joe Biden. O Hamas pode ver que a comunidade internacional está unida, unida por trás de um acordo que vai salvar vidas e ajudar os civis palestinos em Gaza a começar a reconstruir e se curar. Unidos por trás de um acordo que reunirá os reféns israelenses com suas famílias após oito meses de cativeiro. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Jerusalém. O encontro durou cerca de duas horas e teve como objetivo pressionar pelo cessar-fogo. Blinken está na oitava visita à região desde que a guerra começou em 7 de outubro, com um ataque sem precedente do Hamas a Israel. E o alto funcionário do Hamas, Sami Abizuri, anunciou que o grupo terrorista aceitou a resolução de cessar-fogo, aprovada pela ONU, como a gente viu na reportagem. Agora eles querem negociar os termos, dizendo que os Estados Unidos devem garantir que Israel cumpra a decisão. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o russo Vladimir Putin conversaram sobre negociações de paz na Ucrânia. Para Lula, a guerra é responsabilidade tanto da Rússia quanto da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin ligou nesta segunda-feira para Luiz Inácio Lula da Silva. Na conversa telefônica, o líder manifestou sua solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Lula reiterou na chamada que é a favor da participação da Rússia nas negociações de paz para a Ucrânia. O Brasil estará ausente da cúpula, que será realizada entre sábado e domingo em Burgenstok, na Suíça, por iniciativa de Kiev e sem Moscou. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula voltou a defender negociações de paz que envolvessem os dois lados do conflito. O presidente brasileiro lembrou que essa posição estava em linha com o documento assinado por seu assessor especial, Celso Amorim, com autoridades chinesas em Pequino, dia 23 de maio. O líder petista causou polêmica em várias ocasiões ao afirmar que a responsabilidade pelo conflito na Ucrânia é compartilhada, apesar de ter condenado a invasão russa. Pequim e Brasília tentam se posicionar como mediadores na guerra da Ucrânia e, ao contrário dos países ocidentais, não impuseram sanções à Rússia pela invasão. Lula viajará para a Europa esta semana para uma reunião da Organização Internal do Trabalho na quinta-feira, em Genebra, antes de participar da cúpula do G7 na Itália. E hoje vamos para um país que é parada obrigatória para quem vai à Europa. Que tal conhecermos a Alemanha, mais precisamente a região de Dortmund, cerca de 600 quilômetros de Munique? Dortmund é uma cidade na região de Renânia. A cidade fica mais ao noroeste de Munique, próxima à fronteira dos Países Baixos. Seus destaques ficam em pontos turísticos diversos, como o Estádio Westlafen, do Borussia Dortmund, ou o Parque Westlafen, que possui a Torre Florian e uma linda plataforma de observação por cima da cidade. O Jardim Botânico e as exposições de arte contemporânea no Museu Ostwall também são locais muito visitados da cidade, com muita frequência até dos próprios moradores. E para encerrar esta edição, vamos fazer um breve passeio por lá, saindo da região central de São Paulo e embarcando agora para uma região histórica em Dortmund, na Alemanha. Por lá são 5 horas à nossa frente e a cidade, vocês vão ver aí nas imagens, a cidade amanheceu chuvosa e com temperaturas baixas, viu? A temperatura máxima prevista por lá hoje é de apenas 14 graus, com chuva constante. E apesar do passado de centro industrial da cidade, com várias siderúrgicas e carvoarias em atividade na cidade por um século, atualmente Dortmund é considerada um país verde, descrita por alguns como o Metrópole Verde da Vestfalia, que é uma região histórica da Alemanha. Quase metade do território de Dortmund é composto por hidrovias, florestas, fazendas e outros espaços verdes. Por isso, se for para o país, não deixe de visitar a região. E com essas imagens que encerramos esta edição. Te espero a uma da tarde com mais notícias. Muito obrigada pela sua companhia e uma excelente terça-feira para você. Até mais.